Eu sou a professora Hermes Augusto Costa, que é um investigador do SES, nosso colega, doutorado também em Sociologia pela Universidade de Coimbra, onde também é professora. Neste momento, além de ser coordenador de um dos programas de doutoramento que é feito em relação com o SES sobre Relações de Trabalho, Desigualdades e Sindicalismos, é também vice-diretor ou subdiretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e tem um trabalho muito interessante, também grande parte dele disponível, o SES mais amplo, sobre a globalização e a regionalização do sindicalismo, dos conselhos da Europa europeus e as relações laborais e o Hermes propõe-nos aqui uma curta reflexão sobre as vulnerabilidades e oportunidades para o mundo do trabalho. Em último será, last but not the least, Gustavo Garcia López, que nos fará sobre a injustiça ambiental frente ao colonialismo do desastre. O Gustavo também é um colega do SES, um académico engajado com a situação de Porto Rico, tem uma formação transdisciplinar em ciências socioambientais com um enfoque grande nas políticas institucionais e planeamento ambiental e abordagens a partir da ecologia política. Tem uma pesquisa interessante sobre iniciativas de ação coletiva de base que buscam promover transformações em direção a mundos mais justos, ultrapassando injustiças ambientais e cognitivas. Com trabalho em vários locais do mundo, ele é também envolvido em redes colaborativas de pesquisa-ação e iniciativas da sociedade civil, como o Climate Justice Network. E o Gustavo, como eu vos dizia, irámos falar sobre a injustiça ambiental frente ao colonialismo do desastre. Falei o passado ao Hermes, por favor. Obrigada, Hermes. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Queria saudar o auditório. Queria agradecer o convite. Dizer que para mim é muito útil também estar aqui. É produtivo estar aqui no sentido em que, como disse a Paula há pouco, nas funções em que atualmente me ocupo, realmente é confrangedor, por vezes, ter um trabalho tão burocrático e tão administrativo que nos impede de participar em debates académicos e participar em atividades deste tipo. Portanto, sinto-me até um pouco constrangido na... a minha vontade de fazer ciência está diminuída justamente pelas funções em que neste momento estou investido. O meu contributo aqui, basicamente, eu queria identificar três aspectos relacionados com esta perspectiva do trabalho, do mundo do trabalho, das vulnerabilidades do trabalho. Até lhe chamei num pequeno depoimento que fiz para um site do César, que há uns meses, até lhe chamei um vulnerável mundo novo, este que nós vivemos. Mas, na verdade, há aqui novas... já diria que há novas, entre aspas, linguagens, novas vestes discursivas que aparecem um pouco a condicionar aquilo que nós fazemos. Digo novas, entre aspas, porque, na verdade, uma delas não é nova, não é nova, que é um termo que, na verdade, não é novo e que tem grande impacto no mundo do trabalho e das desigualdades, que é justamente a questão da precariedade. Eu estou a fazer a minha abordagem a partir do quadro português, da análise da realidade portuguesa, e essa realidade da precariedade, de facto, não é nova. A primeira lei dos contratos a prazo em Portugal já remonta à segunda metade da década dos anos 70. Mas há um conjunto de mecanismos de precariedade que acentuam desigualdades e que se tornaram mais evidentes durante este tempo pandémico que vivemos. Os contratos a prazo, os chamados recibos verdes, o chamado trabalho a tempo parcial, o chamado trabalho temporário, as formas de precariedade induzidas pelo próprio Estado, estágios, bolsas, programas que fazem com que muitos jovens hoje deambulem entre ofertas e bolsas e não processos, não propriamente contratos estáveis, se quiserem. E talvez uma figura nova, emergente, que é do trabalhador uberizado. Portanto, há aqui um conceito que é agregador e que talvez seja com diferentes hierarquias e que pode ser hierarquizado, como dizia há pouco o professor Jacé e o professor Boaventura sobre se podemos ou não devemos criar hierarquias. Este conceito de precariedade talvez seja um bom exemplo de que é possível encontrar também hierarquias e de que a precariedade, de facto, não está em toda a parte, mas tem que ser entendida, talvez, de forma hierarquizada. E há diferenças dentro destes vários processos. Portanto, a precariedade é se fizermos um primeiro elemento que nos convoca para estudar as desigualdades e para perceber essas assimetrias. Uma segunda palavra, um segundo conceito que se tornou, com o qual passámos a conviver de forma mais com maior atividade nos últimos tempos, é no fundo um mecanismo legal. É uma espécie de válvula de escape que foi usada durante a pandemia, que foi chamado lay-off, o procedimento que é usado, o mecanismo legal que é usado para apoiar empresas em situação difícil e, de certa maneira, cortar rendimento e, supostamente, ajudar a resolver problemas de desemprego, mas que, na verdade, está por apurar que, efetivamente, tenha sido possível identificar mecanismos que resolvem, podem ajudar a estancar o problema, mas não resolvem totalmente o problema. Portanto, o perigo do desemprego não foi afastado, seguramente, pela questão do lay-off e o próprio lay-off é, em si mesmo, assimétrico. No caso português, há setores de atividade económica em que a utilização do lay-off foi claramente mais evidente. No setor do alojamento, da restauração, do comércio, destacam-se, claramente, empresas que mais frequentemente usaram ou recorreram a esse expediente. Por outro lado, a terceira palavra-chave que está articulada, quer com a precariedade, quer com o lay-off enquanto recurso, parece-me que é, e que entrou um pouco por dentro também das nossas vidas, em todos os sentidos, é o teletrabalho. O teletrabalho no sentido em que, supostamente, supõe uma subvenção jurídica que é feita depois perante uma mediação através de processos tecnológicos, o teletrabalho que depois acaba por ser um pouco um pau de dois bicos, no sentido em que, se por um lado parece anunciar o melhor dos mundos, no sentido em que estamos a fazer coisas que se calhar de outra forma não faríamos e que, em alguns casos, pode ter aqui aparentemente algumas vantagens, na prática, quando olhamos para esta realidade, de facto, encontramos talvez mais obstáculos do que propriamente virtudes, relacionados precisamente com, sei lá, desde logo com a ausência de formação adequada no domínio das tecnologias de informação, desde logo relacionadas com, digamos, a invasão que ocorre sobre a esfera privada de cada um de nós, enfim, sobre o próprio enfraquecimento da dimensão coletiva, das formas de organização da representação coletiva, que, porventura, tornam, que o teletrabalho, enfim, dificulta. E, enfim, no fundo, balizamos um pouco a nossa atuação contemporânea por dimensões deste tipo. E, obviamente, que isto coloca um grande desafio do ponto de vista dos números, do ponto de vista dos dados, não só aos governos, como às instâncias de fiscalização, de reparação. A inspeção do trabalho é, na verdade, uma das instâncias que foi também confrontada com desafios de intervenção para tentar obviar um conjunto de obstáculos relacionados com esta transformação decorrente da pandemia. E, depois, por outro lado, há aqui um outro aspecto que me parece importante também realçar, é que, quando olhamos para este caminho, para este mundo da precariedade, e olhamos para vários setores de atividade económica, podemos constatar que alguns deles, que aparentemente poderiam parecer imunes, ou estar imunes a esta situação, eles estão também atravessados por situações de precariedade. Por exemplo, o setor da cultura é um setor em que, de facto, recentemente houve episódios de contestação na Casa da Música e na Fundação Serralos, em Portugal, que mostram muito essa dificuldade e essa presença de uma cultura de precariedade instalada em setores que, aparentemente, poderiam fazer-se supor que ela não teria uma presença tão significativa. Os dados do Instituto Nacional de Estatística em Portugal mostram que havia cerca de 134 mil trabalhadores com contratos precários no setor da área cultural e criativa. Por outro lado, uma outra dinâmica que, aparentemente, me suscita alguma tensão e algum caráter contraditório, em resultado desta situação pandémica, é o facto de que as próprias necessidades das empresas parecem ter sido alteradas um pouco em função disto. Isto é, acentuaram-se as desigualdades na força de trabalho no sentido em que há certo tipo de competências que as empresas passaram a procurar mais e, por exemplo, nas áreas da cibersegurança, da transformação de negócios, da saúde e do bem-estar, da logística, do comércio eletrónico, ao passo que há outras áreas em que caíram de forma significativa. As áreas de vendas e de marketing, da hotelaria, do turismo, do lazer, da administração e manutenção de escritórios, do retalho físico, por aí fora. Portanto, há aqui também, digamos, assimetrias que são forçadas pela própria e procuras distintas e mecanismos de procura que são suscitados de forma diferenciada pelo próprio mundo das empresas. Claro, dizia eu há pouco que há aqui uma resposta importante a ser dada, que é a resposta, obviamente, do campo da política. Nós esperamos que a política, efetivamente, nos possa dar respostas, o mundo da política nos possa dar respostas, de quem nos governa, não é? A política enquanto ato de governar, mas as respostas que a política nos dá também não são suficientes, ou não são totalmente suficientes. Portugal tem tido governos, o último governo tem tido uma orientação política no sentido progressista e, portanto, que tem, obviamente, incentivado e criado condições para reduzir desigualdades salariais e sociais, mas, na verdade, a questão da desigualdade salarial é uma questão persistente ainda também em sociedades como a nossa, por exemplo. Foi feito, por exemplo, em Portugal um investimento muito forte nos últimos anos no sentido de aumentar o salário mínimo nacional, mas, ainda assim, o peso médio dos salários em Portugal no PIB é ainda relativamente baixo. Dados recentes do Colabor, do Laboratório Colaborativo, em que o Sérgio está diretamente envolvido, dizem, estou a citar, que Portugal continua ainda a ser um país de salários baixos e que cerca de metade dos trabalhadores por contador tem um salário mensal que não ultrapassa os 800 euros e, entre 20% a 25%, oferecem salário mínimo nacional. E, obviamente, se formos para o setor do alojamento e da restauração, esta porcentagem aumenta ainda mais. Portanto, há aqui, também, do ponto de vista da resposta política, uma, digamos, com uma equação que ainda é insuficiente na forma de garantir mais equidade ou, se quisermos, mais justiça social. E, por fim, o último ponto onde, e eu talvez me dispenso de falar dos aspectos propositivos, e fico aqui mais pela vertente mais pessimista, que é, no fundo, a questão dos atores sociais. O papel dos atores sociais como sendo aqui algo que acaba por ser desafiado na sua própria lógica de funcionamento interno. Eu tenho estudado, como dizia a Paula Menezes, mais a questão sindical ao longo dos últimos anos e foi notório, do ponto de vista da sua organização, a fraqueza destas estruturas, que, aliás, já vinha de trás. Aliás, a pandemia só veio acentuar desigualdades e problemas que vinham de trás. A pandemia reforçou e tornou mais evidente muitas destas desigualdades. Por exemplo, do ponto de vista das organizações dos trabalhadores, há, claramente, vários déficits de capacitação. E esses vários déficits de capacitação penso que se encontram a três níveis. O nível estrutural, designadamente, quando nós dizemos que a capacidade de negociação dos trabalhadores em contexto de trabalho tem vindo a diminuir, e tem vindo a diminuir num contexto de desemprego em que a ameaça de despedimento é persistente. Por outro lado, do ponto de vista organizativo, a mesma coisa. Quer dizer, é difícil criar, trazer pessoas para uma lógica de ação coletiva, quando o contexto, por vezes, é um contexto total em certeza e até de medo, que leva a que as pessoas se afastem da visão a projetos coletivos. Quando, na verdade, era o momento em que mais faria sentido que eles pudessem ser constituídos. E depois, do próprio ponto de vista institucional, há aqui uma fraqueza de capacitação, que me parece também de realçar. Por exemplo, no caso português, quando tivemos aqui o estado de emergência, houve imediatamente uma suspensão de direito à greve e houve também uma suspensão da audição das organizações sindicais em matéria de elaboração de leis do trabalho. E isso torna claramente evidente também a estratégia de capacitação destes atores. Estou a falar dos velhos atores sindicais, que hoje em dia estão atravessados, como sabem, por múltiplos problemas. Portanto, o cenário que eu traço aqui, e estou a terminar, é um cenário muito pessimista. É claro, para este cenário há propostas, ou é possível identificar um conjunto de propostas. Eu diria apenas duas palavras, ou uma ou duas palavras, relacionadas com essas propostas, sem entrar em detalhes. Justamente para não ocupar mais tempo, e porque penso que também já falei 10 minutos ou 11, por aí. E eu creio que há um desafio aqui muito importante, e que talvez vá em contra do que o Boaventura há pouco dizia, quando falava, se citava a questão do imperialismo digital. Há aqui um desafio muito importante, que me parece emergir aqui, que é da responsabilidade dos governos, obviamente, mas também da sociedade civil, mas sobretudo de quem governa. Aqui é muito a questão da criação de mecanismos regulatórios, que possam ser ajustados às novas formas de trabalho. Nós sabemos que é difícil regular, e vimos aqui que a pandemia tem, afeta a todos, mas afeta a todos de forma muito distinta. Sabemos também, historicamente, que assim é, que é difícil criar um mecanismo regulatório internacional que possa uniformizar e regular condições de trabalho, mas há, de facto, um esforço importante que deve ser feito, desse ponto de vista da regulação destas novas plataformas. Há um exemplo relativamente recente, que até penso que vai ser discutido em Portugal no próximo mês, que é o exemplo da chamada Lei Uber, que foi, que tem um histórico, ano passado foi criada uma lei na Califórnia, no estado da Califórnia, que procura obrigar as plataformas tecnológicas a integrar os motoristas e os estafetas nos quadros da empresa, com o argumento de que eles realizam um trabalho que é essencial, atividades que são essenciais à empresa. É claro que as empresas, e o Uber, neste caso, se coloca numa posição defensiva porque tem procurado defender-se, dizendo que os motoristas e os estafetas não desempenham funções essenciais à empresa, e que a própria Uber é uma empresa tecnológica e não propriamente um operador de transportes. Portanto, é neste enigma regulatório, se assim se pode dizer, é neste jogo de contradições que o mundo do trabalho, de certa maneira, se confronta a esse debate, e é aqui que se jogam muitos dos desafios, e portanto eu não quero entrar em detalhes em pormenores, porque queria apenas expressar alguma angústia no cenário que vivemos, mas também apontar alguns caminhos possíveis que passam muito por esta lógica de regulação, e obviamente acompanhada de mecanismos de emancipação que possam apugnar também nesse sentido. Muito obrigado. 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 Obrigado.